Estamos de volta com o Vale Urgente, hora de falar da RD Óticas, hein? Pra gente ir embora, né? Antes da chuva aí, se Deus quiser. São José dos Campos está sempre atendendo você. Com a maior variedade de óculos de grau, óculos de sol, lentes de contato, tudo pra você cuidar da sua saúde visual, viu? Diversas marcas e modelos de qualidade também. E não fica só por aí, não. A RD Óticas também oferece relógios, semi-joias, são produtos de qualidade com preços acessíveis para o seu bolso. A RD Óticas também tem laboratório próprio, viu? E seus óculos ficam prontos em até 30 dias. E fique ligado nas promoções das redes sociais, sempre tem uma divulgação diferente pra você comprar tudo que você precisa por um preço acessível. Fica na Rua 7 de Setembro, 312, no centro de São José dos Campos. Passa lá, viu? Lembre-se que o Leandro é o proprietário e é um cara nosso, é nosso parceiro. Vambora! Vambora antes da chuva! Imagens ao vivo conseguida aqui pelo nosso diretor Tavinho. Olha aí, Tavinho, você faz a diferença. Imagens ao vivo aqui do Baixadão, da Mário Galvão. Assim a gente vai embora e continua ventando. Voltamos amanhã porque vem aí Solange Moraes. Tchau.